Música Quem avisa amigo é O que aconteceu, meu bom amigo O que se passa contigo Porque tá na morgação Será que você não lembra mais da conexão Há tão pouco tempo parecia estar tão bem Não se desespere, pois a verdade o dia vem, a vem Você tanto falava, meu nome deixa levar Agora é sua vez de se levantar De se recuperar O que aconteceu, meu bom amigo O que se passa contigo O que aconteceu, meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo O que se passa contigo O que aconteceu, meu bom amigo 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 Hoje eu que te estendo a mão Saiba sempre poderá contar com esse seu irmão Há tão pouco tempo parecia estar tão bem Eu lembro Não se desespere A repatriação O que aconteceu, meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo Pega e te move pra onde queres ir Vai fazendo um acorde sem medo da morte E aqui no final Vocês serão mal Vai fazendo um acorde sem medo da morte